Um grupo de motociclistas, juntamente com apoiadores, realizaram na manhã desta terça-feira a entrega de saquinhos de doce a crianças do setor imperial e setores vizinhos. A concentração foi no posto Visão, logo cedo, e em seguida seguiram pela Avenida Contorno, no setor imperial. Alexandre, do Grupo Forasteiro, falou da programação da ação. Então, Rodrigo, essa ação funciona da seguinte forma. A gente vai até as crianças mais carentes de Porto Nacional para estar levando a alegria do dia das crianças, porque muita gente acaba esquecendo isso. Então, esse dia, essa data para a gente é muito importante. A gente pega os doces que a gente fez, tem bombom, tem pirulito, balinha. E como criança também gosta um pouco de moto, a gente mistura isso. A gente quer trazer o motociclismo para perto delas também, mostrar o lado bom do motociclismo. Então, a gente vai até elas, entrega esses doces, volta do carro e assim sucessivamente, durante os bairros. Essa é a segunda ação, ano passado vocês fizeram, em 2019, na verdade. Isso, em 2019 foi a nossa primeira ação, foi uma coisa corrida, não vou mentir. A gente acabou, graças a Deus, deu para chegar em todos os bairros que a gente queria. Porém, a gente teve a ideia de fazer a segunda vez, justamente para dar continuidade. E daqui, só para crescer. Qual é o nome do grupo de vocês e quantas pessoas estão envolvidas nessa ação? Bom, como vocês podem ver ali, tem várias pessoas. Tem o pessoal do Autogiro, tem o motoclubo Dragões de Aço, tem, eu no caso, Forasteiro. E as pessoas que não são motociclistas, que no caso, dedicaram hoje, poderiam estar aí de férias, mas dedicaram um minuto do tempo delas para estar aqui com a gente. Então, é uma miscigenação de pessoas aqui, de grupos. E aqui ao meu lado está Milton também, que vai participar dessa ação. Milton, para vocês, esse dia de hoje, o que representa? Rapaz, eu estou gostando bastante, né? É a primeira vez que eu venho aqui com os meninos, com essa garotada toda aí, né? Eu fico muito... tem duas coisas que eu estou... eu fico até emocionado. Por quê? Olha esses moleques aí, tem moleque de 17 anos, 18. Olha as motos deles, as motinhas, as motos, que não é moto grande. Fizemos uma colaboração aí e tal. Porra, ninguém tem muito e tal, mas fizemos uma colaboração aí e nós vamos dar alegria para muitas crianças esse dia. Então, assim, é bem gratificante mesmo ver a idade desses moleques aí, porque eu sou titio aqui neles, no meio deles. Mas é muito gratificante ver esses molecados aí, com essa iniciativa envolvida nessa ação, né? E com essa iniciativa aí. Você faz parte do grupo Dragão de Aço, né? Isso, sou membro dos Dragões de Aço, estou aqui representando os Dragões de Aço, né? E estou bastante alegre com essa molecada aí. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri